O Tempo Não Quero Aliança Não Quero Lembrança Para Não Sofrer O Tempo Vai Passar E Eu Hei De Esquecer Você Não Quero Aliança Não Quero Lembrança Para Não Sofrer Eu Não Sei O Que Fazer Com Este Par De Aliança Se Ela Vai Casar Com Outro Não Vou Guardar Como Lembrança Vou Vender Por Qualquer Preço A Prova Deste Falso Amor Depois Me Confesso A Deus A Minha Grande Doz O Tempo Vai Passar E Eu Hei De Esquecer Você Não Quero Aliança Não Quero Lembrança Não Quero Lembrança Para Não Sofrer O Tempo Vai Passar E Eu Hei De Esquecer Você Não Quero Aliança Não Quero Lembrança Não Quero Lembrança Para Não Sofrer Eu Não Sei Nem O Que Devo Desejá-La Nesta Hora Um Sucinho Ali Tocando Sinto Que Minha Alma Chora No Casar-se Na Igreja Onde Um Dia Confessou Para Sempre Me Amar E Que Era Meu E Que Era Meu Somente Meu Seu Amor O Tempo Vai Passar E Eu Hei De Esquecer Você Não Quero Aliança Não Quero Lembrança Não Quero Lembrança Para Não Sofrer O Tempo Vai Passar O Tempo Vai Passar E Que Era O Tempo Vai Passar E Que Era